Era entre os espanhóis e os portugueses e depois os espanhóis vinham àquele batalhão de lá para combater e os portugueses não tinham gente para fazer isso e meteram luzes nas cornas das cabras ali na serra ali, luzes naquele dia, eles chegaram a colar o monte daquele monte a colar e viram tanta luz e tanta ei, aquilo é o fim do mundo de gente e fugiram e ganharam na batalha com as cabras, quando as cabras juntaram as cabras e havia muitas e então me espetaram uma vela em cada, ou lá a luz que tinha, em cada corno eles viram aquilo alto, que a gente é muita, vão fugir. E aí E aí E aí